O ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça negou na tarde desta sexta-feira um novo habeas corpus apresentado pela defesa de Lula para evitar a prisão do ex-presidente. O habeas corpus foi protocolado no STJ no início da manhã desta sexta-feira e o ministro Félix Fischer negou o pedido por volta de quatro horas da tarde. A defesa do ex-presidente Lula pediu a suspensão da execução provisória da pena ou que Lula fique em liberdade até que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região analise se cabe recurso ao STJ ou até que o STF julgue as ações diretas de constitucionalidade que discutem a legalidade da prisão após condenação em segundo grau. Os advogados alegaram ocorrência de constrangimento porque o prazo para apresentação de outros recursos ao TRF4 só terminaria na próxima terça-feira. O ministro Félix Fischer verificou que o TRF4 informou que a possibilidade de recursos na Corte Regional já estaria esgotada, o que contraria o argumento da defesa. Como não há documento que comprove o não esgotamento do prazo, o ministro negou eliminar. Ele solicitou informações ao TRF4 e deu vista ao Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus vai ser julgado pela quinta turma do STJ. Lula tinha até as cinco horas da tarde de hoje para se entregar à Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro determinou a prisão dele nesta quinta-feira após autorização do Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre que condenou o ex-presidente a 12 anos e um mês de prisão.